Machoporto, distrito de Patos de Minas, aparentemente tranquilo. Quem olha assim praças organizadas, ruas pouco movimentadas, nem imagina que o lugar coleciona problemas. A começar por estes dois imóveis públicos, localizados na rua José de Souza Rigo. Há dois anos, eles passaram por reforma, no entanto, foram abandonados. Servindo hoje para o aparecimento de animais peçonhentos, como exemplo, cobra cascavel. Fizeram campanha, a gente doou dinheiro pra reformar as casas, pra ter a polícia aqui. Reformou as casas, só porque os policiais sumiram foi tudo. E esse mato horroroso que está aqui, está trazendo cobra pra dentro de casa. Causou medo em todo mundo, é cascavel mais de um metro, entrando pra dentro de casa. Então fica difícil você conviver com um mato desse aqui, que eu não sei quem é que vai limpar. Se é a prefeitura ou se é o concep. Outro lugar, também abandonado, segundo os moradores, é na rua José Batista. Além dos montes de entulho, a falta de poda das árvores fez com que o caminhão de lixo deixasse de passar por ali. Aqui tem uns oito meses que ele não passa aqui, nós temos que carregar pra outra rua. Já pediu a corte aqui e nada foi feito. Além deste problema com mato alto, imóveis abandonados, lixo, os moradores reclamam da falta de segurança. Como é que cria uma cobra? Até ela pega mais de um metro no meu terreiro, que ele está limpo, eu estou vendo ali toda hora. Esse que está fechado, com esse mato desse tamanho, só pode estar criando uns lugares dessa maneira. E outros lugares ali, aqui é gambá, escorpiões, cobra, tudo dentro da casa da gente. Moradores há anos do distrito de Majoporto, hoje, sentem-se como se estivessem abandonados, esquecidos pelo poder público. Estamos abandonados aqui, sem recursos, pedias não vêm. Você vê o lixo como é que está aqui, a rua aqui, esse PT que está aqui, chamas não vêm. Pediu a poda das árvores aqui, não corta o caminhão de lixo, não passa aqui por causa disso. Está precisando da prefeitura e a polícia olhar mais pra nós aqui. Estão cansados, então eu já mostrei o ano passado na MTV, a preocupação nossa com os escorpiões pegando as pessoas aqui. Aí joga a culpa no proprietário do lote. Então agora vamos ver, né, quem é o culpado desse lote aqui. É isso que eu quero saber. Tchau, tchau.